e aí eu acabei de acordar ontem depois daquela hora a gente foi para o shopping paulista foi que a gente vai comer eu consegui comer hambúrguer eu não lembro o nome do lugar e aí eu acabei andando de metrô aqui nem acredito andei meu amigo me trouxe para cá depois voltou e ele viaja para Brasília hoje na vez ele deve ter viajado que agora de manhã e eu acho que é isso ainda não sei o que eu vou fazer hoje na verdade eu ia no mercado mas fiquei com receio e não vou mais mas eu vou encontrar com a Eliane Serafim a idealizadora do alguém crespo geral né eu vou encontrar com ela hoje e eu acho que é isso e aí tem um evento no YouTube hoje que é só de tarde então já tomei café troquei de roupa tudo e eu tô conversando com a Eliane pelo WhatsApp ela diz que a Rosângela tá aqui simplesmente surtei eu não acredito que depois de cinco anos porque o canal tá fazendo cinco anos agora segunda-feira hoje é sábado eu vou conhecer a Rosângela mas assim o canal vai fazer cinco anos mas eu já sou fã dela há muito tempo antes disso caraca eu não acredito então bora lá bora lá oi já estamos aqui no YouTube naquela hora eu fui lá visitar a Eliane e a Rosângela mas eu não gravei nada porque a gente ficou só conversando então fiquei com as fotos eu já estou aqui no YouTube já tô aqui com as meninas tirando foto ó e ela tem uma parede bem legal ó E aí eu vou fazer uma fotinha agora Oi olha a Bia Oi gente é muita mensagem não corta você me batendo tá não corta só que com a Bia me acharar então a gente quis trazer um pouco disso pra cá também, expandindo não só pra canais de beleza mas pra todos os canais que abordam vários assuntos, entretenimento empoderamento conteúdo familiar conteúdo de estilo de vida e tudo mais. E o que eu vejo com vocês hoje é muito inspirador pra mim e inspira na minha carreira que é, vocês têm total controle do que vocês disseminam vocês têm total controle da informação que vocês querem passar a narrativa está na mão de vocês esse é um sonho que eu persigo desde que eu entrei na universidade então, vocês estão partindo de algo muito poderoso a voz de vocês realmente é a voz de vocês só que eu vi que no youtube existiam canais que falavam sobre animes falavam sobre desenhos, sobre filmes com rap e eram pessoas brancas eram pessoas que eu nunca tinha visto no rodê de rap eu nunca tinha visto no show que eu nunca tinha visto na rua eu falei, pô, tipo, se esses caras podem ganhar dinheiro podem fazer isso tipo, é meu porque eu não posso e comecei a fazer o meu canal assim tem várias pessoas que eu não conheço em spânico porque como assim eu não conheço vocês não preciso conhecer a maioria de vocês eu conheço vários de outros rolezes de youtube e autoestima e bravamente no cabelo e tal mas a gente tem que se conhecer mais eu acho que a gente é uma comunidade que está crescendo muito e a gente tem que estar junto a gente tem que saber quais são os canais a gente tem que se assinar a gente tem que dar live a gente tem que se compartilhar e eu que fã eu queria pegar o meu canal de casa onde gostei por isso vai acontecer até o próximo evento eu me chamo Jair Oliveira você pode me conhecer também como Jairzinho pode me conhecer também como Jairzinho do Balomar pode me conhecer também como filho Jair Rodrigo como irmão da Luciana Mel como mãe da Tânia e agora também como pai da Zaza e da Moura eu sou o homem de Valencia eu sou o homem de Valencia eu sou o homem de Valencia vindo muito tá comigo maravilhosa vindo muito vem cá também Debra Debra vindo muito vai convivendo oi gente beijo beijo Qual que é a câmera? Pelo amor de Deus Como assim? Estamos perto Olha como que eles estão aqui Olá pessoas Finalmente conheci essa maravilhosa Finalmente, meu canal está fazendo 5 anos Segunda-feira A inspiração está aqui Sempre querida, sempre querida A minha Está sempre apoiando o canal Sempre lá Eu adoro você Obrigada, obrigada E um beijo para todo mundo do canal Gente, dá um olho no meu voto Oi, linda Maravilhosa Maravilha Maravilhosa Olha só com quem eu estive também Maravilhosa Gente, não acredito Muito bom Eu assisti esse canal desde quando eu nem tinha canal ainda para cuidar do meu cabelo Eu não sabia, gente Não tem ideia 4, 5 anos Segunda-feira Já vi vários vídeos Peguei várias dicas Olha que lindo Que ótimo Só o YouTube para poder perfidiar Eu gostei, obrigada Olha outra Bia Oi, eu também sou Bia E a sua ação negra Então, se você não conhece Por favor, vem na Washa Segue a Bia As Bias são muito legal As Bias são muito legal Tem que seguir todas as Bias A gente tem muito coisa Olha como quem eu estou aqui também Maravilhosa A gente sempre conversa lá no grupo de WhatsApp Mas eu não conhecia o Bia É mais linda do que vocês estão vendo aí no vídeo É melhor Você que ouve É linda É linda do que vocês estão vendo aí no vídeo É linda do que vocês estão vendo aí no vídeo Eu vou te ouvir E aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Em cada cantinho no Brasil, a gente tá lá Em cada cantinho no planeta, a gente tá lá Um cabelo enrolado Eles querem gritar Eles estão paratidados Mas me querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Na verdade é que você Pouco prazer Você ri do meu cabelo Paratidado 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 Música Oi gente! Olha só que a gente já está em casa E uma mala aqui pra poder desmontar e guardar tudo Desmontar é ótimo, né? Mas é porque eu já estou em casa Ontem eu cheguei e não gravei mais nada E eu vim muito cedo pra Brasília Então só foi mesmo arrumar as coisas e poder vir E o evento ontem foi maravilhoso A viagem foi maravilhosa Eu gostei muito, 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 muito De verdade Foi muito legal poder conhecer algumas pessoas pessoalmente E outras pessoas que eu não conheci ainda Eu não consegui falar com todo mundo Mas já estou aqui adicionando todo mundo No Instagram e no YouTube E falar nisso eu vou deixar o link De todo mundo que eu tiver achado Que estava no evento eu vou deixar aqui embaixo Pra você acessar lá também E é isso minha gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Então se vocês tiverem gostado Deixa um joinha pra mim Se inscreve aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito Me siga nas redes sociais E é isso Beijo E até a próxima Tchau!